Foi identificado no Instituto Médico Legal de Patinga, um corpo localizado em um córrego na zona rural de Santana do Paraíso, no último domingo. Nós mostramos esse caso aqui no Balan Geral na segunda-feira, né? E agora a Gisele Ferreira chega com as atualizações pra gente. Por favor, Gisele, boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui na nossa programação. Pois é, inclusive a gente até falou, né, que a polícia ressaltou que era preciso até quem tivesse parente desaparecido pra poder buscar informações junto ao IML daqui de Patinga. A gente falou início da segunda-feira e agora o corpo foi reconhecido pelos familiares. O corpo foi localizado por um pescador no córrego na zona rural de Santana do Paraíso, no último domingo. Os familiares reconheceram como sendo de José Marcos Cordeiro, de 40 anos de idade. Ele foi encaminhado ao IML de Patinga e os legistas, os peritos, né, constataram que a causa da morte do homem foi por afogamento. E o que estava dificultando identificar quem seria, né, de quem seria esse corpo, porque o corpo já estava em avançado estado de composição, de decomposição, perdão. E a única marca que tinha ali pra ajudar no reconhecimento era uma tatuagem de escorpião no braço. E aí os familiares procuraram o IML por meio de informações que foram divulgadas. Os familiares que são de Água Boa, no Vale do Jequitinhonha, procuraram os profissionais do IML e fizeram reconhecimento do corpo do José Marcos, que já foi sepultado aqui no cemitério Senhora da Paz de Patinga. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação, né, mais uma vez, dos nossos sentimentos aí aos familiares, né.